E aí pessoal, aqui é o MetoBair, bem-vindos de volta ao nosso co-op. Tô aqui com o Waka, olá Waka. Olá Meto. Olá Tjeska. Olá galera. Olá Void. Lockbar! Bora lá continuar nosso gameplayzinho aqui, maroto. Desenalto do processador. Galera, só pra avisar, né, pra quem tá assistindo aí, eu tô na cidade antiga, como vocês podem ver, o orçamento já tá positivo, basicamente o que eu fiz, eu comentei nos dois vídeos anteriores, era destruir as duas e fazer de novo, porque os cidadãos vão embora, demora muito pra repor aí, você fica no prejuízo. Só que quando você constrói, já aparece todo mundo uma vez, então a situação se conserta simples assim. Só demorou um pouco de tempo, então eu fiz em off. Então vamos lá pra outra cidade. É, a minha basicamente eu vou fazer, inclusive eu estava fazendo isso ainda, só eu não terminei de fazer todo esse processo, por isso eu não mostrei ainda. Mas... Chega um ponto que é só esperar. Prisão está quase cheia, 17h25 é quase cheio? É, isso aí eu não me ajudo da mãe, aqui eu deixo as pessoas livres. É, você deixa elas virem ser presas aqui, né? Caramba, eu tenho um cassino aqui que tá lucrando bem. Tá, e eu preciso colocar uma fábrica de eletrônicos. Eu não tinha feito um cassino, ou será que eu não fiz? Autodemanda futurística, como assim? Ah, turística, não futurística. Ah, mas é a mesma coisa. Ah, é, não tem diferença não. Detalhe. Não adiantou nada eu fazer a sede comercial com a divisão de eletrônicos. Ele tá pedindo uma divisão de eletrônicos em uma sede de eletrônicos. Ah. Aê. Vou perguntar pra vocês, que meio de transporte vocês acham mais efetivo aqui? Todos. Aqui eu tenho um andar de uma torre aqui que eles estão reclamando e tal. Tipo, tá triste, mas eles não falam o que que é. Tipo, só tô triste. É, tá com depressão. É, tem um andar aqui que tá escrito, aumenta a satisfação dos moradores. Ah, que que eu faço? Ah, eu queria falar que eu passei de 102 mil habitantes. Credo. Que 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 é credo? No final do vídeo passado eu tava com 94 mil aí, deixa eu crescer um pouquinho off. Acho que eu vou fazer um andar de parque aqui, talvez melhore a satisfação. Gente, quando o pessoal fala que deixou fazer alguma coisinha off, basicamente a gente usa cheat, tá? Chega ali e fala assim, spawn population. Spawn, dinheiro. Falar nisso no meu vídeo o cara falou, ah, metal tem tal cheat que faz isso. Aí eu falei, tipo, é alt w, um trem super simples assim, eu falei, what? Aí eu fui ver, é só no sandbox, viu galera, pra quem se pergunta, ah, mas dá pra você fazer dinheiro infinito. É só no sandbox que dá. Nesse modo aqui que tem desafio. Eu preciso de extensão pra continuar pesquisando, mas como o Void já pesquisou quase tudo. Vou pesquisar a fundação nível 3 aqui, pra não falar que tá parado. Ah, tô escutando, escutando. Essas pesquisas aí de nível e tal demoram, acho que uma hora, viu. Ah, mas é a vida. Eu queria construir alguma coisa que me dá mais, sei qual que é o nome, não sei o que, control net. Alguma de sugestão? Só tem uma coisa que dá control net, não? Ou eu tô enganado? Eu acho que é. É? Ah, o cara quer fazer lixo na festa. Ou não? Reciclagem. Tá, né? Ah, sai de uma fábrica de ômega. Esse prédio da control net, ele não dá mais control net? Fala. É esse aí, não é não? Construí um aqui. Eu vou aprimorar minha universidade. Os negócios estão razoáveis. Faculdade de Engenharia, né? Que eu acho que é o melhor. Já fiz a de Ciências. Eu acho que sim, porque habilita... Habilita coisa de carvão melhorada, habilita algumas usinas assim boas. Tá. Pessoal, tá reclamando da ômega aqui. É, ômega. Não, não, não. Reclama não, que é bom. Quero fazer drones. 60 mil, que caro. Pior que drones, o que que usa mesmo? Processador, eu acho. É só processador? Não tinha mais nada? É só isso. Tô pensando se eu coloco processadores aqui. O que eu posso importar, professor? Não, acho que não vai fazer, tá? As felicidades subem, daqui a pouco a felicidade cresce. Poubo em andamento. Pô, metal. Hum? Perfurador do metal. Não sei que nada não, mano. Ô, gente, alguém precisa exportar petróleo aí pra mim. Tô sem. Eu exportava ali, mas... Não exportava. Aí eu falei... Não, quero todo petróleo. Metal do mal, quebrando os vizinhos. Será que uma cidade só de ômega e tudo mais seria bacana? Eu acho que dá, não dá. Acho que dá. Tinha aqui a universidade. Pode, eu tô comprando a eletricidade de você. O problema não dá de afastar. Tá roubando minha eletricidade. Eu nem sei cadê minha polícia. Ah, tem que mandar mais polícia pra vocês. Alcina de energia de fusão. Nisso eu queria colocar o negócio contra o net aqui também. Alá. Vou colocar a pôr pra galera trabalhar. Tá virado. Tô sem certo. Os trilhos de trem que já estão construídos, você não consegue destruir, né? Ah, não. O que já vem ali no mapa, acho que não. Não. Falta de sacanagem isso aí. Sei. Tá, estaria por acaso faltando espaço, é isso? É, eu precisava destruir um pedacinho aqui de um trilho pra eu colocar mais uma linha do aeroporto. Mas não tô conseguindo. Oh, Deus. Pera que tá faltando uma alunça de novo. Ah. Vamos ver. Ah, isso aqui tá normal, pô. Ah, é, tá começando a crescer os prédinhos aqui agora. Não vou nem mexer aqui, vou deixar a população crescer. Precisa de um corponete em 25% ou corponete em 5% ou corponete em 5% de manutenção. 5% de manutenção é melhor. Otatória não tem função nesse jogo, não, né? Não. Beleza. É, só pensa em ômega, tio. Inclusive, é... Ah, valeu um do... É, o... Aquele dia eu falei, ah, coloca o link aí na... Nos comentários e tal. Teve um cara que realmente colocou o link daquele vídeo de Sin City versus... Sin City versus City Skyline. E é uma das... E é uma das coisas que eles falam lá. Roundabouts. Que que é isso? Agora você tá inventando essa palavra. Putz, minha alma ia ficar torta. Mano, as ruas não ficam torta às vezes. Quer dizer, acho que é de cima que tava torta. Mas ele não tinha que fazer torta igual de cima. Não dizem torta aí embaixo e deixar tudo esquisito. Aham. Cara, eu tenho dois andares de parque na minha torre. Como que esses caras tão infeliz? Vai pro parque, pô. Precisamos de minério. Minério e pretoio. Bom, essa cidade aqui vai ser definitivamente especializada em metal. Metal! Coloca metal. Metal do metal. Metal! Aqui também, ó. A única coisa que tem é metal nesse negócio. É, gente, eu não vou poder mandar polícia pra cidades novas de vocês. Olô. Olha, gente. Ah, não. É demais. É, não tem estrada. Quer dizer, tem? Não, não tem estrada. Vou até ter que construir uma aqui. Não tem estrada conectando. Lá daqui para o lado. Chateado. Construí do lado da igreja. Ah, é, é, é. Metal, você não fala essas coisas ao vivo, metal. Por que, ué? Galera tá falando, então vai achar que você acha que igreja rouba. Não, 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 não. Você não entendeu. Colocar aqui, o pessoal vai ser preso e aí vai ficar mais fácil pros padres, pros pastores ir lá visitar. Meu Deus, o negócio de policiamento é 40 e... What? Tá, não sei se foi a minha internet ou... 95 mil. Aqui tava de boa. Aê, minha internet vai morrer. Ah, 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 ah. Ah, vou ter que fazer umas reformas e destruir uns prédios meus aqui, mano. E era pra ter aumentado as quadras antes de crescer os bagulhos. Eu fiz um sanitizador de esgoto aqui, que agora funcionou. Significa que eu posso... Desligar minha usina de tratamento. Bom, vou deixar ela ali, porque agora eu também não preciso desse espaço mais. Tá, vamos desligar. Opa. Ligar a importação aqui, senão... Não vai trazer... Ah, trouxe já? Não, trouxe não. Vamos lá. Alta demanda turística. Aê. Não usa as obras. Tô com um pouco de problema de energia elétrica. Eu vou fazer algum outro tipo de energia. O que vocês recomendam? Vocês usaram usina de energia solar em algum momento? Eu usei sem querer. Ir bom? Mas o ruim dela é que de noite ela não fabrica. Ela não produz nada. Mas a noite você consome menos também, né? Não tem isso? Será que consome menos? Eu acho... Eu acho que tem isso. Com as luzes todas ligadas? Não é mais? Então... I don't know. Eu não sei como que... É porque... Tem nicho por toda a porta. Ah! Eu lembrei o que eu tinha que ter feito no episódio passado. Falaram... Ah, vou fazer um negócio de lixo. Aí a gente terminou e eu não fiz. Parabéns. Parabéns. Na cidade tá uma porcaria só. Vou ter que ver a empresa. Você é um homem muito inteligente, cara. Bom... Quero caminhãozinho. Isso aí tá aí, né? Fazer o quê? Eu não tenho lugar pra colocar os malditos painéis solares. Como que a minha mega torre tá com queda de energia? É... Por causa da gravidade. Muita coisa. Serviço. Andade e reator nuclear. Será que funciona ou não? Sim. Foi uma das pesquisas que eu tinha feito lá e parece que esse é seguro. Não é explosivo que nem a usina normal. É que agora eu tô perdendo muita grana. Ah, se a torre ficou sem energia, o pessoal vai embora e provavelmente vai te dar prejuízo pelo resto da vida. Se eu destruir, eu preciso esperar muito tempo. Eu tô pegando o grano emprestado e colocando reatura, né? Uaca, você tem medo de empréstimos, uaca. O que é, né, Roy? Primeira coisa. Faz a cidade... Já tá com empréstimo de 50 mil e continua fazendo. É louco, só 50? Só 50, é verdade. Eu vou andando direto um de 100. Inclusive, acabei de fazer um aqui. Acabei de gastar 100 mil. Isso aqui não começa a dar grana. Fodeu. Ah, é? Fodeu, Bahia. Falando nisso, na coroa da torre também tem um gerador solar lá que eu tava usando. Mas a coroa tem tanta coisa bacana de aumentar outras coisas, tipo... Tem. Nem sei se vale a pena. Eu gosto... Tem um negócio de turismo pra coroa que é bem bom. Isso aqui tá fazendo cassino aí, você faz o negócio de turismo e dá um lucro legal. Fora que vai somando com a região, tipo... Eu tenho um lá na minha outra cidade, então dá mais 20% pra todas as coroas turísticas. Aí você faz mais um, aí vai ficar 40% pra todas as coroas turísticas. Deixa eu ver, tá omegando aqui. Omega. Aí. Nossa, o Omega dá uma grana legal. Nossa, tô perdendo 5k por hora. Eu vejo falência. Aumentar os impostos aqui. Fala direto, é o roubo. Certo, abriu o bagulho ali. Ah, tá. Então, quando você abre o nível 2 da prefeitura, você já tem acesso a tudo que tem na região. Antes disso, você tem que jogar sem acesso a nada. Tá, eu não tô vendendo contra o GoNet. Não era pra eu estar gastando. Tudo. Aquele negócio que você tá usando aí do esgoto, ele consome muito, velho. Cada negócio que você sai, ele consome pra cacete. Não, mas... Mas, aqui. Teoricamente, ele consome 10 e 200. E eu produzo muito mais que isso. Teoricamente. Peraí, mas você produz mais que isso? Ou você tem trabalhador pra trabalhar e produzir isso aí de control o GoNet? Não tem, o negócio de control o GoNet tá completamente lotado, tipo... Ah, só pra você ter ideia, a fundação lá, ela tá completamente lotada e da classe alta, ela tá de 180 de 200. Ahm... E o outro lugar aqui, ele tá completamente lotado. O prédio que produz control o GoNet mesmo. Os caminhões de lixo do metal não deram mais conta de colher o que chega da minha cidade. Ah, o metal já foi mais efetivo. Olha o louco. Meu Deus, tem um reator... Pega os carros de polícia pra carregar o lixo. Tem um reator nuclear na... Pois é, eu botei outra delegacia, não vou... Agora vocês querem andar de loja, tá certo. Vem. Onde é que eu vou botar lixo agora? Incinera, incinera. O depósito de lixo que tá bem tranquilo. O depósito de metal tá fazendo um bom serviço. Não tinha nenhum depósito de lixo. Pô, Adson, agora que tá subindo os prédinhos, eu vou ter que destruir tudo pra fazer depois da extração mineral. Caceta. Eu tô achando estranho que minha população não tá subindo. Ela estagnou em 60 mil, eu cheguei a ter 90. Lembro? É um saco, é o... Tem que ficar teletando, criando, provavelmente é a densidade aí, que eles não conseguem subir. E também tem a questão de... Ser rico ou pobre. Sempre tem pouco espaço quando é rico. Vai ficar tirando os caras agora. Só que os caras é pobrinho. Deixa eu exportar, não precisa não. E o que eu já espalhei de parque aqui não tá escrito. Eu vou tirar esse usinatrão elétrico. Eu tenho que maximizar o lucro. Inclusive, se eu tiver uma dessas quests aí, normalmente... Costumava dar certo isso, não sei se ainda dá. Você vai nos armazéns comerciais e bota eles pra usar localmente. Aí eles vão estocar lá, todo o minério, sei lá o que, por dia. Aí a hora que der meia-noite, você volta pra exportar tudo, né? Vai exportar, tipo, um bocado de uma vez. E aí seu lucro no dia vai aumentar. Porque tem uns negócios na... Na série, você pode desbloquear, que precisa de ter lucro diário. Aí você tenta fazer isso pra otimizar o lucro naquele dia específico. Essa é uma boa ideia. Pode ser reator nuclear, só tem um probleminha. Ele é nuclear. Poluição. Não, 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 não polui, não, polui, não. Não, não, não polui, não, 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 não. Achei estranho, pô. É porque eu cliquei lá no andar, os caras começaram a tossir, eu falei pronto. Ô cara tossiu, ô cara tossiu. Queremos mais ômega. Ômega, por favor. Vai, pra cidade da artesca estudar, rapaz. E tava, deu aqui que os trabalhadores da cidade de Aidsville estavam vindo arranjar emprego na minha cidade. É, aqui também deu. Aidsville desempregado. É. Eu tava, pelo jeito, consegui cuidar ali da minha falta de, de trabalhadores, né? Estou refazendo esgoto e água. Pronto, fiz um negócio que parece uma meia lua aqui na cidade, meio, meia lua, meia torta, tá bom. Poluição. É, eu confesso que eu tava tirando mais grana do turismo aqui, deu uma, deu uma freada. Ômega quer algo, o que que eles querem? Tá, acho que até que não tava fazendo tanta poluição. Agora o lixo. Vamos ver, perfuração. Acho que eu não vou ter dinheiro pra fazer nada. Ah, tem a série de homens, galera. Acho que deveria ser o que a gente poderia fazer. É, eu tô aqui na luta pra educar meus trabalhadores. Mind camp? Mind camp. É esse negócio aí. Deixar o meu dinheiro ficando vermelho de novo. Usina termoelétrica, qual que é o problema? Doença. Ou doente, viu? O pensamento aqui é, não quero mais falar com pessoas. A Omega Code deveria fazer mais drones. Esse jogo aqui era visionário do futuro. Acho bom como um parque de rico resolve muito a situação. É. Acho bom o Aka quebrando agora. Tô louco, Aka, Aka. Imposto da classe média é muito alto. Vai incinerar tudo aqui, mano. O negócio é provado. Ah, tem drone sim. Ah, vou dronar. Confirmado. O quê? Hã? O que que foi confirmado? Tiesca é piromaníaca. Tronado. Não é o que diz que eu fiz. Paco, fogo. Isso aqui é o quê? Corpo de bombeiros. Aí, será que eu chego a 200 mil nessa cidade? Eu não sei. Vamos aceitar aqui, título A. 100 mil de novo. O White, quando você testou os hotéis lá, o que que você achou melhor? Hotelaria de cara? Divisão de jogos? O que você achou melhor? Então... Quando eu fiz, eu gostei bastante desse divisão de entretenimento. Porque fazia a galera gastar mais grana, assim. Pelo menos eu achei. Então, ele vai liberar vários negócios aí que vão te dar uma grana e caramba. Mas você tem que ter uma cidade que consegue atrair as pessoas. Eu fazia aquele estádio lá, atraia um monte de gente, aí eles ficavam lotadões. E aí, você podia fazer, tipo, cassinos que não tem nada. Só salas de jogos. Inclusive, tem um que não tem sala de jogos. Eu não lembro qual que era. Que era só hotéis. Aí, você botava ele também. O que era? Na real, o meu estádio tá aqui. Eu tô, inclusive, tentando juntar uma grana pra ver como é que... Como é que ele vai se sair aqui. Faz o mais simples, ó. Mais baratinho. Não, eu tenho o melhor. Profissional. Não, não. Digo o evento. Faz o mais simples. Ah, é, sim, sim, sim. Ainda mais que... Depois se eu... Ah, eu fali. Oh, não! O que? Eu fali. Pegue dinheiro. Ah, faliu. Cheguei na outra cidade. Se quiser, eu te mando aí alguma coisa pra ver se ajuda. Peguei 50 mil emprestado aí. Fiquei mó tempão lá, olhando pra tela, e juntei uma grana. Não, eu esqueci. Eu acho que eu não tenho nada de médico nessa cidade aqui. Ó, louco. Tchess, cadê os médicos? Porra, Tchess. Pô, eu só era responsável pela polícia. O quê? Não, 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 não. Uma coisa pra cada um. Você é responsável por todos os serviços. Eu sou polícia e educação. Polícia, educação, bombeiro, lixo, energia elétrica. Cara, a minha megator já tá dando muito prejuízo. Tô quase desativando. É. Não, desativar não adianta. Destrói com reconstrói que é mais fácil. Você acha? É, que aí quando você faz um andar de gente lá, ele já vem lotado. E aí você não tem que esperar ele crescer e tudo de novo. Ah, o meu primeiro andar tá tranquilo. Ah, eu vou desativar andares, pô. Esse andar aqui tá de boa. Estou expulsando as pessoas pobres com casas pequenas do lugar. Para dar lugar a grandes torres. É. Capitalista. Ô, louco. Olha a barrinha da Tjeska. 1.8 milhão. E ela não fornece esse dinheiro para o Waka. Olha que mancada. Ah, é demais. Ah, eu falei o Waka. É um bebeço. É. Tjeska é amizade. Eu nem vi quanto dinheiro eu tinha, tá? É, é assim. É. A última vez que eu vi tava, é um milhão. É. Aí eu falei, ah, não... Ah, só um milhão. Não vou ter dinheiro suficiente, Waka. Sorry. Tá, peraí. Deixa eu bater aqui. Eu acho que estabilizou aqui, galera. Deixa eu ver. É enviar presente? Isso. Ah, presente, eu também tenho que esperar o que tá chegando ali no Waka. Depois eu mando pra mim. Aí. Eu acredito que uma das coisas que me dá bastante dinheiro aqui é o meu parque de diversão. Acho que eu nunca fiz uma cidade que parque de diversão dava dinheiro. Dá. Um parque de diversão? Como assim parque de diversão? O que que é? É tipo uma atração? Parque de diversão é as atraçõezinhas ali normal. Os parques que você constrói. Isso dá dinheiro. Então, por incrível que pareça, tá dando dinheiro pra mim. Provavelmente não dava. O que que é? Você colocou um negócio de turismo? O que dá dinheiro lá na renda, você tem que ver. Como é que é? Se for lá na renda, se der dinheiro, você tem que ver. Tem que tá lá, verdinho. Não, não. Eles dão dinheiro. Não, é tipo aquele circo, aquelas coisas assim, sabe? Não os parquezinhos decorativos. Ah, tá. Tem acesso. Acabei de... Inclusive, eu... Thank you. Não chegou. É, demora. É, demora. Parou na mão dos políticos. É... Inclusive, o meu, eu acabei de aprimorar o parque aqui. Porque ele rendeu muita grana, saca? Eu acho que eu não tenho desses parques. É, eu fiz uma aqui porque ele também dá atração turística e coisas desse tipo. É na cultura? Na cultura, atrações? É, deixa eu pegar aqui direitinho. Cultura. Porque eu acho que eu não tenho essa DLC. Eu acho que também não. É, cultura, atrações. É isso mesmo. Aí tem ali parque de diversão total, parque de diversão fantástico, não sei o que, etc. Parque de estrelinha, hein? Totalmente, mano. Estou positivo. Quero drones. Eu vou aumentar minha ômega. É que... Tá foda, porque minha importação tá baixa. Eu não tô conseguindo importar tudo que eu preciso. Então, fazer outro ômega é meio que inútil. Vai, luz. Volta, luz. Vai, luz. Volta, luz. Tá, eu vou aumentar a ômega aqui um pouquinho. A galera tá reclamando muito. Tô com vontade de fazer a divisão de drones. Eu tô fazendo aqui, tô amegando. Já tá começando a download. O foda é importar esses processadores. Tipo, ele usa muito pouco, né? Devagarinho, que ele vai gastando. Mas cada carregamento, por que custa? Deixa eu ver. Processador. 70 mil, cara. Pior que eu acho que eu não tenho nem coisa aqui pra fazer. Ah, não. Eu tenho um espaço que daria pra colocar pra importar processador. Da tisca. Eu preciso liberar logo meu esquema pra poder vender minha... Pra poder vender liga. Porque o metal é muito barato. É minério, quer dizer, é muito barato. Metal é barato. Nossa, 70 mil cada processador, credo. Cada coisa. É. O carregamento aí é pesado, meu. É, eu vou fazer uma fábrica de drones. Mas, mas assim, né? Tipo, cada casinha vai virar ômega e vai começar a dar um pouquinho de dinheiro por tempo. E aí, parece que tem um combo. Quando uma casa de drone vai fazer compra em cima de uma loja da ômega também, ele vira membro gold e dobra o que ele tá dando. É uma coisa que eu realmente não sabia. É bem legal. Fora que tira o trânsito, né? As pessoas que vão no shopping, agora viram drones que vão voando. E aí, é mesmo desativando os andares. Ainda tô tendo prejuízo aqui. Oh, acatucinho. Porque eu não entendo por quê, porque tipo... Eles não falam exatamente por quê. Nossa, essas casinhas pequenininhas é rapidinho pra converter. Agora os prédios, precisa achar pá de drone pra transformar. Ativei outra, outro andar aqui. Vamos ver se vai dar grana. Certo, deixa eu ver aqui. Estamos mais ou menos. Galera, dormindo. Quando você clica é muito engraçado. Dormindo? É. Ou quando tá a noite, você clica nos andares ou nas casas, às vezes você escuta eles dormindo, sabe? Hãã. Muito bom. Aqui está, eu quero esconder as pessoas dormindo. Ops, me pegaram. Tá, eu acho que o prédio da Úmica vai começar a dar grana. Porque reativou a gente. Ah, pior que eles estão reclamando de doença aqui mesmo. Só pra uma... Tchesska, hospital Tchesska. Oi? Cadê o hospital do Waka? Eu mandei dinheiro. Tá, aí ele construiu o hospital. Mandei dinheiro, ele que se viu. O que vocês acham da gente encerrar este episódio? Eu acho uma boa opção. Todos ok? Beleza? Não. Então, beleza galera. A gente vai encerrar e o Waka vai ficar aí. Ou não. Até mais galera. Valeu por assistir. Falou. 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 Falou.